Nesse vídeo você vai conhecer o Pinterest, que é uma ferramenta poderosa para você que quer atrair tráfego orgânico e qualificado para as suas redes sociais. Então assista esse vídeo até o final. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Vilar do blog FiqueiDigital.com.br E nesse vídeo você vai conhecer o Pinterest, que é uma forma de receber muito tráfego orgânico para as suas redes sociais. Tráfego qualificado. Se você se interessa por esse e outros assuntos como marketing digital, como trabalhar online através da internet, vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todos os vídeos que eu posto aqui. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Então eu vou falar para você o que é o Pinterest. O Pinterest é uma rede social parecida com um quadro de imagens, um quadro de inspirações. Você cria imagens dentro do Pinterest e você vai atrair pessoas para as suas redes sociais. Então funciona assim, você entra no site do Pinterest, faz o seu cadastro, coloca todas as suas informações, endereço, nome, telefone, está tudo gratuito e aí você vai criar uma conta, uma conta profissional. E depois você vai escolher um nicho para você falar dentro do Pinterest. E aí você pode escolher um nicho que você achar legal. Você pode escolher, por exemplo, o nicho de emagrecimento, nicho de marketing digital, nicho de música, artesanato. Você escolhe o nicho que você vai falar. E aí você vai criar imagens. As imagens dentro do Pinterest são chamadas de pins. Então você cria pins e você vai atrair público qualificado através desses pins. Você consegue colocar um link para as pessoas irem para as suas redes sociais. Por exemplo, você consegue atrair público para o seu blog, para o seu Instagram, para o seu Facebook. Ou você pode colocar direto para a sua página de vendas. Só que tem uma forma certa de fazer isso. Então o Pinterest é uma maneira ótima de você atrair muito tráfego. Tráfego orgânico, tá? Você cria as imagens. As pessoas interessadas naquilo que você está falando vão clicar naquela imagem e vão ser direcionadas para uma página. E pode ser uma página de vendas. Pode ser uma rede social sua. Você decide para onde você quer levar o seu público. Pinterest é uma rede social que tem hoje 200 milhões de usuários por mês. Usuários ativos dentro dessa plataforma. Então são muitas pessoas. E é uma forma excelente de atrair muitos seguidores para as suas redes sociais. Então você tem que usar essa ferramenta aí se você quer muito tráfego orgânico. Aumentar aí a quantidade de seguidores nas suas redes. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do curso Pinterest Pro. É um curso completo de Pinterest. Tudo passo a passo, clique a clique. Você vai saber como funciona por dentro essa ferramenta poderosa. E vai conseguir atrair muito tráfego para as suas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. E ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.